Os tabeliães de notas e os registradores civis com atribuições notariais remeteram, quinzenalmente, ao CNBCF, por meio da CNSS e ao CNB São Paulo, por meio do signo, arquivando digitalmente o comprovante de remessa, informações sobre a lavratura de escrituras públicas de separação, divórcio, inventário e partilha, com os dados abaixo relacionados, ou informações negativas, se não realizados, no período, os atos acima referidos, nos seguintes termos, a, até o dia 5 do mês subsequente, quanto aos atos praticados na segunda quinzena do mês anterior, b, até o dia 20 de cada mês, em relação aos atos praticados na primeira quinzena do mesmo mês. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 162. Os tabeliães de notas e os registradores civis com atribuições notariais remeteram, quinzenalmente, ao CNBCF, por meio da CNSS e ao CNB São Paulo, por meio do signo, arquivando digitalmente o comprovante de remessa, informações sobre a lavratura de escrituras públicas de separação, divórcio, inventário e partilha, com os dados abaixo relacionados, ou informações negativas, se não realizados, no período, os atos acima referidos, nos seguintes termos, a, até o dia 5 do mês subsequente, quanto aos atos praticados na segunda quinzena do mês anterior, b, até o dia 20 de cada mês, em relação aos atos praticados na primeira quinzena do mesmo mês. Obrigado. 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 O que é isso?